Fala meus amigos do canal Sertão Nordestino Um ótimo dia a todos vocês aí galera Aqui a nossa moto aí Vai fazer nossa correria Nossa casa aqui galera Deus nos abençoou Vou mostrar pra vocês aí por dentro Só esperando a Selva vir ligar a energia Por vir embora de vez Tô muito alegre galera Ali é o nosso caramelo Com de guarda aí do Ciro Aqui ó Tem um xerenzinho com sal Eu jogo por cima da silagem ali Muito alegre galera Chovendo Estamos no mês de Já pegando o verão E Tudo seco como vocês podem estar vendo Se for errar a ilha E Não é normal chover não Graças a Deus Graças a Deus É como Deus quer né Choveu a noite todinha galera Tá bastante molhado O cercado que nós fizemos aí ó Vamos botar no story aí ó No short Vai tá cercado aí ó Aqui descendo ali Até ali galera ó Como vocês podem ver lá Assim Pra vocês verem E É isso aí galera Nossa palma aí ó Esse pedacinho Tem lá na frente a palma Nosso capim Agora dispara Com essa chuvada por cima Depois do corte aí Como tá saindo bonito Meus amigos Lindo 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 Tá saindo Então você que Não for inscrito no canal Se inscreve aí galera Pra nos ajudar E aí é assim ó Nossa A rota aí Amanhã galera Hoje é domingo Mas amanhã Eu vou comprar um chucai E nós vamos tá gravando um vídeo Soltando eles aí na manga galera Que tem bastante ainda Um carpinho As coisas pra eles Aproveitar E a gente dá uma economizada Também né Eles já tão mais manso Um pouco cirmado Porque Nelore sempre fica assim Mas graças a Deus Pra lidar Não tão Aqueles boi doidos não Que Vocês sabem que tem Os Nelore que É demais né Mas esses aqui Graças a Deus O xerife aí Né xerife Diga aí o pessoal Quando o pessoal Se inscrever no canal Apenas um pequeno vídeo Galera Mostrando pra vocês O dia aqui na roça Com nossa junta O xerife E aqui é o delegado Galera O delegado aqui é mais Arisco um pouco Mas pensa no bezerro Que tem raça É o delegado aí Qualidade do bezerro Aqui é o xerife O xerife já tá mais Acostumado com ele Quando eu chego É que eu demoro Chegar com a comida dele Porque não deu pra filmar Pra mostrar pra vocês Mas ele Fica dando Uma rada no saco Dá silage Querendo rasgar Com a cabeça Nem ponta Tudo tem ainda Vamos Chega aqui ó Que é não né Que é silage né E é isso aí galera Apenas um pequeno vídeo Aqui só pra mostrar Pra vocês Né nego aí Diga aí o pessoal Graças a Deus Tô dando pra lidar Assim galera Esse ali também Tá um pouco espantado Mas Não dá pra gente lidar né Eu vou soltar na manga Pra que eles venham Andar Esticar E tem um capimzinho ali Pra eles estarem Estarem comendo também Que a gente puder Economizar né Não é xerife É isso aí galera Se inscreve no canal Deixa seu comentário Seu joinha E tamo junto Que Deus abençoe cada um E aí E aí Obrigado.